I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure Headin' Uh, I have shit, I'm too drunk Hey David,운 a dusty oh, I've had a heart Ai, que dor de cabeça. Os dois merdinhas acham que conseguem enfrentar a gente? Cala a boquinha, seu otário. Legenda por Sônia Ruberti